Muito obrigada, Sr. Deputado do Relator desta petição. Cumprimento a Sra. Maria João Gregori, Diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável e a Dra. Inês Castela. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD quero reiterar o agradecimento que o Sr. Deputado do Relator também já apresentou e em nome do Grupo Parlamentar dizer-vos muito obrigada por terem vindo. A temática que estamos a analisar foi apresentada conforme também já foi referido por uma petição na primeira sessão legislativa e é efetivamente uma temática que nos preocupa a todos, independentemente dos grupos parlamentares, é pontacente que há necessidade de estarmos atentos a esta problemática que nos parece por demais urgente que pensemos na mesma e que encontremos formas de mitigar aquela que é a alimentação menos correta que os nossos bebês e crianças têm nos berçários e nas creches. E, portanto, não vou repetir muito daquilo que foi a petição ou daquilo que foi a apresentação da Soutora, que agradeço mais uma vez, mas é efetivamente preocupante quando nós temos conhecimento que os primeiros mil dias de vida das crianças do bebê são determinantes para o resto da vida, chamemos-lhe assim, e que do ponto de vista social eventualmente 50% das refeições ou até mais nesta idade serão administradas, serão tomadas pelos bebês pelas crianças, nos berçários e nas creches. No relatório da DGS, que é do vosso Plano Nacional de Alimentação Saudável, identificam que 30% da população nesta idade terá sobrepeso ou obesidade e indicam até uma outra questão que me parece que é gravíssima, que é a obesidade neste momento já atinge 12%, a causa de morte por obesidade já atinge os 12%, uma porcentagem que é mesmo superior à porcentagem do tabaco, o que é uma coisa que é por demais evidente. Portanto, há aqui duas ou três questões e uma delas a Soutora também falou relativamente a como é difícil controlar, porque são instituições de outros caris que não ligados ao Ministério da Educação, ligados ao Ministério da Segurança Social e que vivem no fundo a tentar fazer o melhor, mas que nem sempre o melhor é o mais adequado. E portanto, creio que poderão haver aqui, mas queria saber a vossa opinião relativamente a estas ideias, que poderiam ser aqui inclusivamente lançadas ações de formação para, de capacitação das pessoas que trabalham nestas instituições, para que possam combinar melhor quer a confecção, quer o empratamento diário. Por outro lado, também neste estudo que a Soutora há pouco falava, que desenvolveram, ficou-me aqui uma dúvida. Portanto, o manual que falava há pouco para crianças nestas idades tem, já está efetivamente concebido, pronto, é que da leitura que fiz do vosso site, dizia que, e pronto, é bem recente este despacho, o 9.984, que é de 27 de setembro, que alarga a identificação sistemática do risco nutricional a todos os níveis do Serviço Nacional de Saúde e que, portanto, tem esta preocupação também de desenvolvimento quer do manual, quer efetivamente de outras atividades e aqui era a primeira questão, o que é que está não só implícito nesta realização do manual, como o que é que está depois implícito na sua promoção, na sua divulgação, na sua operacionalização, chamemos-lhe assim. Deixar também outra ideia e saber da vossa opinião, em alguns municípios do nosso país, a forma estratégica de articularem quer a realização das emendas, a proposta de emendas, quer depois o acompanhamento nutricional, porque sabemos que no primeiro ciclo isto já acontece, e no pré-escolar, isto já acontece com a intervenção dos municípios, foi haver a articulação dentro das comunidades intermunicipais para que esta fosse também uma competência conjugada por esta entidade e não por municípios individualmente. Portanto, deixo esta ideia e pergunto se acha que pode ser uma parte da operacionalização do procedimento. Por último, uma última questão, mas que me parece que tem que ser também ponderada, que é a questão das finanças. Obviamente que um pacote de bolacha Maria, passe-se a publicidade, ou um pacote de papa pode ser significativamente mais barato do que uma variedade de produtos e artículos que possam entrar na dieta da criança. E portanto, de que forma é que, para vós, de que forma é que o Estado poderia aqui ser um fator de alavancagem para que as instituições, as IPSS, estas instituições pudessem ter um pouco mais de verba para poderem, digamos que, reformular as suas emendas e proporcionar uma melhor alimentação nos berçários e cresce. E, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença. Obrigada. Obrigada.